Alô meu Brasil É preciso que se saiba unicamente Que não há nada que eu queira fazer e não faça Fui convidado pra tocar minha sanfona Numa festança lá pras bandas da faxina E foi por lá que eu conheci uma certa dona Juro por Deus que era bonita aquela China Ai, Rio Grande Ai, que saudade dos bailes lá do galpão Ai, Rio Grande Esta saudade amarga mais que o chimarrão Gaúcho velho que nem eu criado a bruto Que não se reba nas maneias do amor Não sei por que que o coração deste matuto Caiu no pialo deste anjo encantador Lá pelas tantas ensilhei meu alazão De légua em légua ele vai de upa upa Enquanto a turma churrasqueava no galpão Eu levantei aquela China na garupa Ai, Rio Grande Ai, que saudade dos bailes lá do galpão Ai, Rio Grande Esta saudade amarga mais que o chimarrão E quando a turma deram falta de nós dois Nós ia indo a mais de meia viagem Eu sou gaúcho que não deixo pra depois Levei a China na raça força e coragem Agora sim sou gaúcho folgação No meu ranchinho no alto da bacaria Agora tenho quem me serve o chimarrão De tardezinha no bater de ave maria Ai, Rio Grande Ai, que saudade dos bailes lá do galpão Ai, Rio Grande Esta saudade amarga mais que o chimarrão Alô, meu povo Vamos matar a saudade Mocinho Aventureiro Nino Paz e Renata Era mocinho, ainda me lembro Dezoito anos completei E eu resolvi sair de casa Clareava o dia, me aprontei A minha mãe me perguntou Diga meu filho pra onde vai Não respondi, só dei um beijo E abracei meu velho pai Ao despedir chora quem fica E também chora quem se vai Eita pestança bonita É Francisco Meldrão É sul do oeste do Paraná Alô, Brasil, aqui Lebrás Fiquei na espora o meu tortilho Olhei pra trás por despedida Chorava irmãos, chorava irmãs Chorava o pai e mãe querida Também chorava a estrada fora Pro meu cavalo galopando Olhava as matas orvalhadas Ouvia os pássaros cantando Pela mocinha que eu amava Eu também me ia chorando Eu destinei correr o mundo Quase dez anos e não voltei Duzentas léguas tá distante Quem eu amava lá deixei Não fui feliz nesta jornada Por isso não voltei pra trás Mas no momento em que melhore Eu vou rever meus velhos pais Quero abraçar os meus irmãos E de lá não sair jamais Os irmãos devem estar casados E os meus pais envelhecidos Por não saber notícias minhas Pensam que eu tenha morrido E a mocinha que ainda amo Se ela casou felicidades Se não casou ainda me espere Vamos se unir pra eternidade Juntinho dela e meus parentes Morre pra sempre a saudade Vamos recordar sucesso de Tunica e Tiloco Rio Grande Adeus meu Rio Grande Minha terra amada A terrinha abençoada Onde eu nasci Hoje tão distante Já não penso em nada Só penso na gauchada Que me despedi Eu venho de tão longe Sem conhecer nada Passando nas estradas Deixando o sertão Hoje nesta terra Tenho camaradas Companheiros e amigos Do meu coração Chora, gaita, apaixonada Que o nosso povo dança bonito Pra recordar Essas músicas que marcaram época Nino, paz e Renata Canta pra vocês Deixei a minha terra no ano passado Só trouxe a meu lado Uma recordação Do baile, da fazenda e da pionada Do churrasco e da coxilha E do chimarrão Hoje nesta terra Vivo descansado Vejo a lua prateada Lá no céu de anil Minha terra ficou longe Lá em outro estado Mas eu vivo conformado Pois tudo é Brasil Música 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 Música